Fala galera beleza bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal nerd infinito quem fala com vocês é o Rodrigo hoje com mais um vídeo de rush insano aí no canal galera fazendo aí todas as DGs aí mais low level do game a DG que a gente vai tá fazendo nesse vídeo de hoje é a DG cartão tropa dos soldados estão sorrindo iria gravitar porém está com preço muito barato ninguém mais faz isso né mas vamos comprar sem aí somar o nosso investimento e depois o nosso lucro do Farming eu vou comprar assim aqui né não vou comprar aqui 44 já dá 22kk beleza e falta mais 56 né vamos comprar o melhor preço aqui é 44 com 38 já dá 78 82 a foto ação mais 18 e deixa eu conferir aqui se temos sem unidades mas tá certinha sem unidades mesmo nós pegamos aqui com esse cartão de tropa né o investimento aí galera redondando bem redondinho de 50kk né a gente vai tá fazendo 100 vezes SDG eu vou filmar a primeira aqui e as depois que eu vou chacen eu volto com o resultado do Farming beleza E aí 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 E Pronto pessoal, acabamos nosso rush aí de 100 tropas Lembrando aí, devem mais ou menos 3 minutos por DG Um total de 5 horas de farm aí, né? Foram 50kk investidos E isso aqui foi o nosso drop aí Não teve sorte, eu sou muito de cara para levar extensor Alguma coisa que vale muito Porém, vamos ver aí Se a gente farmou pelo menos alguma coisa Então já tá tudo no preço certo Acabei de colocar aqui, então vamos arredondando aí 38kk de app baixo Mais 34400 de app médio Mais 98 arcano baixo, já deu mais 14700 de arcano baixo Tivemos uma dragoninha aqui do sábio Eu vou pôr para vender porque eu já tenho na coleção Mas muitas pessoas compram aí, tá galera? Tivemos aí 3 núcleos do quartzo aquamarina Mais 2400 5 packs de aprimoramento pedaço Que já dá mais 6 e 100 Tô arredondando, tá galera? Pra ficar mais fácil Mais 3 packs de TTN Já deu mais 26 2 700, né? 2.699 Vamos pôr 2 700 aqui 13 packs de arcano pedaço Mais 6kk e 100 Vamos pôr certinho 6kk, 150 Vai E mais 17 app médio Mais 9200 Pra arredondar Um total de farm da DG Galera 115kk Nós investimos 50 Para estar ruxando Então se a gente subtrair aí O nosso investimento de 50 Temos um lucro total De 65kk 450 E isso foi o farm aí da DG Particularmente achei bem fraco aí Pelas 5 horas praticamente Que eu levei, né galera? Seria melhor perder esse tempo Com outra coisa Mas é tudo isso Pra deixar aqui no canal Se você curtiu o conteúdo Deixa o like Se inscreva, galera Se quiser me ajudar Com alguma coisa no jogo aí Nerd infinito de Vênus, tá? Material pra DG Se quiser mandar também uns 30B Um mazel Eu também aceito, beleza? Então, brincadeira Essa é a parte, galera Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu, falou, fui!